Fala aí galera do canal, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui na Vila Rosina e hoje nós vamos ali para o Ninho Verde, vamos conhecer um pouco daquele barro novo também ali e vamos seguir voando aqui galera, aproveita já e se inscreve no canal, deixa seu like, curte, compartilha, vou tentar trazer mais vídeos novos para vocês aí que eu estou meio parado para fazer vídeo, mas vamos lá galerinha, estou colocando no modo cinema aqui, que o drone vai um pouquinho mais rápido, então vamos seguir no viagem aqui ó, vamos seguir no viagem galerinha, e vai acompanhando nós aí, vamos tentar chegar no Ninho Verde e se possível chegar no sítio aparecido ali, vamos chegando aqui próximo já ó, tem um bairro novo aqui, estamos passando por cima dele agora, nesse exato momento, e vamos seguindo aqui ó, a rua está quebrada ali ó, mas o nosso foco aqui hoje é o Ninho Verde ó, não sei se ele é o Ninho Verde 3, Ninho Verde 2, alguma coisa assim, é do lado do Ninho Verde, então deve ser Ninho Verde também, para aqui, vamos dar uma subida mais, vamos fazer o giro aqui ó, vamos fazer o giro aqui ó, tem uns terreno grande aqui ainda, pelo jeito deve estar vendendo aí, se a gente tiver uns dólares aí já vem aqui e já dá o lance, estou vendendo as coisas, nem sei se está vendendo mesmo, vamos fazer o giro aqui galerinha, só casão aqui no Ninho Verde ó, eu lembro quando eu vim aqui tinha rua de terra e as casas estavam tudo começando a construir, agora só casão, só casarão, é isso aí galerinha, top demais, já senta o dedo no like aí já, e vem curtir esse voo aí galera, o Ninho Verde aqui é pequenininho, vamos aqui ó, vamos ali no chique aparecido ali também ó, no chique aparecida, vamos tentar chegar lá, que eu estou a quase 2km aqui de onde eu decolei o drone, está quase 2km e vamos chegar um pouco, quase 3km aqui ó, olha, está batendo 3km aqui já, um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais eu acho que vai né não, sempre um pouquinho mais vai, ó, tem uma escola aqui no meio, no meio do sítio aparecido tem uma escola, essa escola aqui azul aqui ó, no meio, tem uns amigos meus que moram aqui no sítio aparecido também, espero que esteja firmando a casa deles aí, que eles vão comentar aí ó, eu vi minha casa hein, eu vi minha casa, o pessoal sempre comenta, fazendo um giro aqui, a igreja católica ali ó, na parte de cima aí, e aí ó, Ninho Verde, o Ninho Verde, o sítio aparecido aqui, e aquele bairro novo ali é pequeno, a Rosina aqui, olhando aqui de cima aqui também a Rosina é pequena, na verdade tudo aqui de cima fica pequeno, mas o Ninho Verde, o sítio aparecido é um bairro muito pequeno, faz parte de Caíras, aqui é a Vila Rosina ó, você já conhece, já tá manjado já aqui no canal, aqui é o bairro novo, o Ninho Verde antigamente era assim ó, quando eu conhecia o Ninho Verde, era só terra assim ó, era da hora pra vir andar de bicicleta aqui, nessas ruas aqui, e ali tinha um rio ali que não era tão sujo, na verdade era sujo, mas não era tanto, os pessoal acham que sei lá, ligaram o esgoto ali, vamos fazer um, um zoom out aqui ó, não sei se já aparecida, e pegando Ninho Verde aqui também ó, eu tô subindo muito o drone, vamos tentar dar uma baixada aqui, ó, tem um caminhão ali, um carro ali parado ali, a rua tá, tá quebrando no meio aqui a, acho que com a conta da chuva, agora passando levou um pouco do, da terra né, que aqui é asfalto de terra, asfalto de terra, rua de terra na verdade, ainda vai asfaltar, ó tem um caminhão ali, não sei se ele tá preso no buraco, ou alguma coisa, mas ó, tá parado, os dois tá parado, tô baixando um pouco o drone aqui, tô, tava me empolgando, tava subindo demais, não posso subir tanto né, vamos voltando aqui, na rosina, deixa eu identificar a rua que eu moro, deixa eu ver, já identifiquei já, a gente tá voltando aqui ó, a gente usa a ponta de referência, a gente usa a ponta de referência, pra fazer os voos, é voo visual, ou voo com GPS, ou com o GPS, só apertar o home point aqui, que o drone volta sozinho, mas vamos fazer aqui galerinha, tô voando toda a região aqui, ninho verde, sítio aparecido, e a rosina, vou tentar ir ali pro lado do campo ali ó, tentar ir ali pro lado do campo, mas sempre que eu vou pra aquele lado ali, ele perde um pouco do sinal, que fica atrás das casas aqui, mas vamos tentar, vamos tentar aqui ó, isso aqui que a galera, que eu tô voando aqui, é um drone que chama Spark, Spark Dino da DJI, os pessoal sempre me perguntam, qual drone que eu tô pilotando, então é isso aí, Spark da DJI, é o campo lá embaixo, se vocês perceberam, tá aparecendo um vídeo aí né, acho que vocês devem ter percebido, ali as fábricas, as fábricas não né, os galpão, tem que falar e tem que ir corrigindo galera, porque vem tudo aqui na cabeça, vem tudo no mesmo tempo, o decidão ali, a creche, e a quadra atrás da creche, o drone aqui, apareceu o sinal, tá voltando sozinho, tá voltando sozinho, daqui a pouco eu vou cancelar o Home Pointer, esse daqui é o Home Pointer, ele volta só pra casa, sozinho, a pista lá na frente, vamos voltando aqui, eu vou cancelar aqui, já volta pra casa, já tá bem próximo aqui, já de onde eu estou, e é isso aí galerinha, o dronezinho vai longe, dá embora que ele volta, vai aparecer os barulhos dos carros aí, que tem os carros passando aqui na rua, mas aí faz parte do vídeo né galera, é o som ambiente, que na verdade que fala, é o som ambiente, tô descendo o drone aqui um pouco, já vou encerrar esse vídeo por aqui, e vai deixando o seu like, curtindo, compartilhando, marcando os amigos aí, ó galera, eu tô aqui ó, no escadão aqui ó, mais pra frente aqui, já deixa o seu like, curte, compartilha, tem, 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 tá, tem, 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 Obrigado.